Passamos agora, então, à segunda parte da nossa reunião de hoje, que se destina à auditiva do Tenente-Coronel Mauro Cid. Por todo exposto e sem qualquer intenção de respeitar vossas excelências e os trabalhos conduzidos por essa CPMI, considerando-me em equívoca condição de investigado, por orientação da minha defesa e com base na ordem do habeas corpus 229 e 323, concedido em meu favor pelo Supremo Tribunal Federal, farei uso ao meu direito constitucional ao silêncio. Então, mantemos os 10 minutos conforme foi combinado. Revelam claramente que, no mínimo, o senhor, na verdade, agiu com omissão. E aí eu já faço o recorte e, portanto, para isso, providenciou cartões de vacinação com dados falsos para toda a sua família no sistema Conect-SUS. Eu pergunto ao senhor. O senhor confessa que solicitou essa inserção de dados falsos? Em respeito ao posicionamento de vossa excelência, mas reintero as minhas manifestações iniciais, entendendo que, em razão do escopo de tudo que eu estou sendo investigado, eu vou seguir a orientação da minha defesa técnica e baseado no meu habeas corpus, que me merece ser em silêncio. Ou seja, está claro que houve, por parte de seus familiares, a utilização de um cartão de vacinação falsificado por vossa senhoria. O senhor confirma essa informação ou não? Compreendo o respeito do posicionamento de vossa excelência, mas reintero as minhas manifestações iniciais e, intimamente, entendo que, em razão do escopo das oito investigações que eu mencionei, e de acordo com a orientação da minha defesa técnica e da ordem do habeas corpus, permanecerá em silêncio. O senhor não sente nenhuma culpa, na verdade, em, da sua parte, ter havido essa adesão a esses movimentos extremistas? Novamente, eu digo que respeito o posicionamento de vossa excelência, mas mantenho com as minhas considerações iniciais e entendo em razão dos escopos dos inquéritos que estão sendo investigados, e, de acordo com a orientação dos meus advogados, permanecerá em silêncio. Para que se chegasse a esse certificado de vacinação, foi feito sem nenhuma aquiescência do então presidente Bolsonaro? Com todo respeito a vossa excelência, reintero as minhas manifestações iniciais, em razão dos coopos que eu sou investigado e orientado pela minha defesa técnica, eu não vou permanecer em silêncio. O senhor tem uma caminhada dentro das Forças Armadas que fatalmente chegaria a ser general, que é o sonho de qualquer membro da carreira militar hoje no Brasil. E, ao mesmo tempo, hoje o senhor está aqui, nesta CPI, sendo ouvido por esta comissão num cenário que nenhum brasileiro gostaria de estar, que é sendo inquirido por vários outros parlamentares e respondendo por crimes que, possivelmente, não foi o senhor que cometeu diretamente, mas que o senhor pode ter sido levado a cometer por alguém que lhe pediu que cometesse alguns atos criminosos. Eu quero finalizar deixando para o senhor um apelo, até em nome da sua família e em nome da sua história, que o senhor, na verdade, se dispusesse, ou se pelo menos pensa em se dispor a contribuir com os trabalhos desta comissão, trazendo as informações que são fundamentais para um objeto fundamental que nós temos, e o objeto claro desta comissão, que é a investigação dos atos do dia 8 de janeiro. O senhor tem interesse de colaborar com esta comissão? Eu vou mudar um pouco a dinâmica, vou fazer as perguntas que eu faria, e o senhor só me interrompa, por favor, se o senhor resolver participar e responder. Se for para continuar lendo esse texto, eu preferia que só no final eu lhe darei um espaço para que o senhor dê esse registrado dentro do meu tempo a sua resposta, tá bem? Mas ainda que o senhor se cale, coronel Mauro Cid, o seu silêncio, para mim, fala muito. Ele é como um grito no ouvido de todos que defendem a verdade e de todos que defendem a democracia. Muito obrigado, o senhor tem 40 segundos se quiser fazer uso da palavra. Senhor Mauro Cid, o senhor nega o juramento que o senhor fez quando vestiu essa farda. O senhor nega o seu pai, o senhor nega a sua esposa, o senhor nega as suas filhas, o senhor nega o seu irmão. Nenhum deles está negando o senhor, não sei a Gabriela que lhe entregou. A troco do que a Gabriela lhe entregou? O senhor está há 70 dias preso. A troco do quê? O senhor conhece o coronel Naime, da PM? Senadora, novamente, em respeito à vossa excelência... Ok, vai dizer não. Ok. Ok. Ok, vai dizer não. 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 Ok, vai dizer não